Muito bem, damos sequência com mais uma videoaula do curso de introdução à engenharia de telecomunicações. Sou o professor Rodrigo Porto da Universidade Federal do Ceará. Neste conteúdo que apresentaremos agora, iremos exemplificar com números, estatísticas, tendências, setores, impactos da grande indústria de telecomunicações no Brasil e no mundo. Portanto, alguns números e estatísticas a seguir. É possível afirmar, sem sombra de dúvida, que telecomunicações é pilar essencial para o desenvolvimento econômico e sustentável de qualquer país, particularmente do Brasil, que ainda é um país em desenvolvimento. Esse reconhecimento é universal, a importância de se ter redes, sistemas de telecomunicações que conectem os cidadãos, as instituições, os governos. É um fator de desenvolvimento, como ele diz aqui, econômico e social. Essa relação entre a conectividade e a riqueza de um país é algo muito claro. Países mais conectados são, ao mesmo tempo, isto ao mesmo tempo é o sinal de que são países bem desenvolvidos, assim como é um sinal de que o desenvolvimento deve, pode continuar. Então, a busca pela conectividade no país como o Brasil é essencial para habilitar saltos de desenvolvimento que o país precisa dar na área de educação, na área de eficiência governamental, no ganho de eficiência de produção das empresas. Então, a conectividade segue sendo, em países como o Brasil, um grande objetivo estratégico nacional. E, no caso do Brasil, como veremos, muito se fez, mas muito há por fazer também. O incremento na economia dos sistemas de telecomunicações, nós poderíamos chamar de efeito multiplicador dos serviços de telecomunicações, mostra o impacto do PIB de cada 10 pontos de penetração. A penetração aqui é o que? A percentual da população conectada. Então, cada 10% da população que você consegue conectar, você tem um impacto que vai de algo como 0,5% a 1,2% do PIB, ou seja, um aumento de mais de 1% no PIB. Considerando que, hoje em dia, o serviço-chave é a banda larga, seja ela fixa ou móvel, nós estamos falando, então, dessa última barrinha aqui, de mais de 1% de impacto no PIB para cada 10% da população que você conecta. Então, esse é um estudo do Banco Mundial, ou seja, a gente consegue claramente mostrar como o PIB e a conectividade estão correlacionados. da mesma maneira, para cada 1 milhão de reais investidos em determinado setor, como é o caso, por exemplo, de telecomunicações, você consegue gerar 1 milhão e 440 mil reais, seja na forma de impostos, de receitas, que são adicionados, valores agregados ao setor de telecomunicações. É maior, por exemplo, do que no setor automobilístico. Então, é um setor que agrega valor à economia. O 1 milhão que você investiu, digamos, numa rede de telefonia móvel para criar um serviço de banda larga móvel, ele se traduzirá para a sociedade em quase 50% a mais de valor agregado em termos de ganhos sociais, incluindo a geração de impostos de emprego e de renda. Da mesma maneira, na questão do emprego, mais diretamente, cada emprego, cada 1 milhão de reais investido no setor de telecomunicações gera 40 empregos contra 35 do setor automobilístico. Essa comparação é apenas para apresentar uma comparação com o setor tradicional, com o setor automobilístico, que também é importante, claro, mas mostra como o setor de telecomunicações tem impactos positivos na economia, na produtividade, no valor agregado à sociedade em termos de impostos, emprego e renda. de maneira que não resta dúvida sobre a relevância de que os serviços de telecomunicações continuem se expandindo, se tornando-se mais e mais acessíveis e conectando mais e mais pessoas e instituições aqui no Brasil. A cobertura dos serviços ocorre com expressivos investimentos privados. A telefonia no Brasil, as telecomunicações no Brasil, elas foram privatizadas há cerca de 20 e poucos anos. 23, 24 anos foi no final dos anos 90, 1990 e desde então o setor privado é o responsável pelos investimentos. São investimentos bastante voltosos, ele compara aqui, por exemplo, período 2002, 2013 em telecomunicações de quase 200% e particularmente na parte móvel mais de 200% de aumento, com uma média de mais de 25 bilhões de reais por ano de uma forma global, toda a indústria, sendo que quase a metade disso, em torno de 12, 12 e pouco, bilhões, estão no segmento móvel, que é talvez o segmento mais dinâmico do setor de telecomunicações. Então isso é capital privado investido em novas tecnologias, investido em expansão da rede, upgrade de equipamentos, manutenção, ajustes de qualidade na rede, além de outras despesas, das despesas, claro, desde despesas de fabricação até as despesas operacionais das operadoras. Mas principalmente investimento em equipamentos em rede, em aumento de conectividade, em upgrades e expansão de rede. Veja, a ideia da privatização que ocorreu há 20 e poucos anos atrás foi justamente essa. Dada a dificuldade que o governo federal tinha de bancar esses investimentos, a gente vai falar um pouco mais disso à frente também, quando falarmos de regulação. Mas dado que o governo, na época, como hoje também, tem dificuldade de bancar investimentos pesados, numa área tecnologicamente densa e dinâmica, o setor foi passado para a iniciativa privada e a criação de uma agência reguladora para cuidar dos interesses socioeconômicos econômicos do país, da população. Nós vamos falar mais disso especificamente quando nós conversarmos sobre regulação mais à frente. Está certo? Mas, por enquanto, o que é importante observar nesse gráfico é que esse é um negócio que demanda investimentos substanciais, constantes, sob pena da empresa que não investir ficar defasada, obsoleta rapidamente e, portanto, isso requer uma capacidade de investimento constante das operadoras. É nesse sentido que a gente procura acompanhar o desenvolvimento do setor para que o Brasil tenha sempre as melhores tecnologias e continue buscando o aumento da conectividade da população em geral. Esse slide mostra o aumento da penetração, ou seja, do percentual da população que tem acesso a alguns serviços de telecomunicações. Nessa parte superior aqui nós temos a banda larga fixa e nessa parte inferior nós temos os acessos de banda larga móvel 3G e 4G. Os dados já estão um pouco defasados, mas o mais importante aqui é observar o aumento de mais de 60% da banda larga fixa em um prazo de 5 anos e nesse mesmo prazo um aumento de mais de 400% no total de acessos de banda larga móvel. A tecnologia 4G hoje tem realmente uma penetração muito significativa, nós temos algo em torno de 200 milhões de chips de celulares, então em tese nós temos uma população que tem acesso a banda larga móvel. Há outros desafios, claro, a fruição plena da internet depende também de um plano de operadora que tem uma franquia razoável e de dispositivos, claro, não só smartphones, mas outros dispositivos que permitam as pessoas trabalharem, estudarem e o 4G pode ser essa conectividade, assim como a banda larga fixa. São duas coisas que se complementam e se reforçam, o importante é que haja cobertura de acesso à internet para a população, tá certo? Então, em tese, a telefonia móvel principalmente, ela se espalhou muito, ela hoje permite um alcance enorme da população brasileira, mas ainda assim restam desafios. A questão do custo é um pouco elevada para boa parte da população e a questão também de você ter acesso a computadores, ter acesso a tablets, além dos smartphones, para fazer atividades que sejam um pouco mais complexas, né? Como leitura de documentos, como digitar um texto, fazer um trabalho online, né? O smartphone, ele resolve muitas coisas para o dia a dia, coisas mais curtas, mais simples, mas evidentemente que para trabalhos mais complexos é necessário ter acesso também aos dispositivos. De qualquer maneira, é bom saber que a população brasileira tem, em princípio, condições de ficar conectada já com o 4G, restando ainda, claro, que a banda larga fixa se expanda para mais, para mais lares, justamente naqueles lares que vão ter uma demanda maior de largura de banda. Aqui já vemos números um pouco mais recentes, de janeiro de 2020, em que a gente observa que naquele momento havia mais de 226 milhões de celulares, chips ativos de celular no Brasil, mais de 32 milhões de acessos banda larga, 15 milhões de acesso em TV por assinatura, de subscriptions, de assinaturas de TV, né? E ainda haviam 33 milhões, mais de 33 milhões de telefones fixos. Essa era uma radiografia do setor nesses quatro principais serviços de telecomunicações. Aqui mostra a variação dos chips em aparelhos de acordo com a tecnologia, aparelhos que funcionam somente em 2G, somente em 3G e somente em 4G. A gente observa que os aparelhos que funcionavam somente em 2G, eles caíram 5 milhões 305 mil no ano de 2019 até janeiro de 2020, né? janeiro de 2019 até janeiro de 2020, mais de 5 milhões de redução, né? No 3G, os aparelhos 3G, que também na verdade funcionam com 2G de backup, né? Mas são aparelhos que vão até a tecnologia 3G, menos 18 milhões. Uma queda de 18 milhões de assinaturas, né? Que estavam em aparelhos que só funcionavam até o 3G. E o 4G terminou esse período com mais de 150 milhões de assinaturas, um aumento de mais de 21 milhões ao longo desse período. Essa é uma tendência natural. Tecnologias mais antigas, como o 2G, vão, estão gradativamente desaparecendo. Ainda existem telefones no Brasil que funcionam somente nessa tecnologia. Mas você vê que é um percentual cada vez menor, da mesma maneira com o 3G, né? E o 4G se expandindo rapidamente. E a gente vai ter o 5G em breve, então nós iremos começar devagarzinho, mas ao longo dos anos o 4G também começará a diminuir, na medida que o 5G aumente a sua participação no mercado. Esse é um mapa de estações rádio base, são as antenas de um operador específico em Fortaleza, tá certo? Todas as antenas que essa operadora tem em Fortaleza, mapeadas, são cerca de 180 torres, tá certo? Para uma única operadora, tá bom? Isso acaba reforçando o slide há pouco que eu mostrei, né? Da importância que haja investimentos significativos das operadoras, né? Para montar uma rede dessa, interconectar essa rede, operar, fazer a manutenção e eventualmente também expandir e fazer upgrades de equipamentos. A torre, essas torres até pouco tempo, né? Até alguns anos só tinham equipamentos 3G. Depois que o 4G chegou, todas elas precisaram ser feitas o upgrade para elas terem equipamentos 4G e a gente vai passar por outro processo desse nos próximos anos com o 5G. Tudo isso demanda muito investimento e por isso que é o setor privado que comanda esse processo no Brasil, como em quase todos os países do mundo, né? Por conta da necessidade de investimento substancial. O mundo inteiro tem algo próximo de 7 bilhões de chips de celular ativos. Esses números em percentual aqui mostram o percentual da população que tem chips de celular, né? Ou seja, o número de chips de celular em comparação com a população. Pegando o caso aqui da América Latina, né? Veja, 101% significa o quê? Que existem mais chips de celulares do que pessoas nessa região. Ou seja, significa que você tem, em média, praticamente um chip de celular para cada pessoa. Evidentemente que não é exatamente essa a conta, porque algumas pessoas podem ter mais de um chip. Então, não necessariamente você tem um chip por pessoa. Você pode ter dois chips. Então, não é que 100% da população está coberta, mas é algo próximo disso. Esse é um número que realmente impressiona. E você consegue números ainda maiores. Por exemplo, na Austrália, 120%. China, 115%. Europa Central, 138%. Ou seja, você tem 100 chips. Você tem 140 chips para cada 100 pessoas. Nesse caso, você já vê que a média é bem maior. Você tem pessoas aí, talvez, com 3, 4 chips. O único continente que está abaixo de 100% é a Ásia, é a África. E também tem um destaque aqui para a Índia. É um país de população grande, mas, por outro lado, a própria China conseguiu superar bem. Está com um patamar muito bom também de penetração. 105% na América do Norte. Mas o fato é, no momento que você passa de 100%, isso é um indicador de que, do ponto de vista da conectividade, a situação está razoavelmente bem encaminhada. Ou seja, existe uma disseminação muito grande da tecnologia. E a tecnologia de comunicação móvel celular, ela é provavelmente a que se espalhou mais rápido na história da humanidade. Porque ela chegou hoje, praticamente, a cada pessoa do mundo tem um celular, por esses números que vocês estão vendo aqui. E isso ocorreu em um prazo de pouco mais de 30 anos. Então, foi um crescimento avassalador de uma tecnologia que passou quase que a fazer parte do nosso dia a dia, da nossa roupa. Ou seja, é uma ferramenta que está conosco em todo lugar e a toda hora. Bom, uma questão que se coloca é a questão das franquias. De quantos gigabytes por mês você tem acesso. Evidentemente que não basta ter o chip. Você precisa ter franquia de dados suficiente para realizar as suas atividades. Fazer suas pesquisas, assistir seus filmes, ouvir suas músicas, estudar, trabalhar. Se for o caso, remotamente. Então, essa tabelinha aqui mostra a quantidade em megabytes que são consumidos em uma atividade típica em um smartphone. Por exemplo, uma mensagem de 5 minutos de voz, ela vai consumir algo como 1 megabyte, por exemplo. Aí você tem atividades, essa é uma atividade de baixo impacto. Atividades de médio impacto. Você vai ter algumas fotos em rede social ou 30 minutos de música, 5 megabytes. E aí você tem as atividades de maior impacto, que são vídeo, vídeo online, por exemplo, com 10 megabytes por 5 minutos. Ou 10 megabytes por 30 minutos, acessando vários sites na internet. Ou 15 megabytes para baixar um aplicativo, por exemplo. Claro que você vai fazer isso inúmeras vezes ao longo de um dia, várias inúmeras vezes ao longo de um mês. E no fim do mês, tudo isso vai ser somado e vai dar aquele seu consumo total em megabytes, provavelmente em gigabytes. E aí, é claro, a ideia é que a franquia da operadora seja folgada. Que você não tenha que gastar toda a sua franquia e ter que comprar pacotes adicionais. Evidentemente que isso não é uma realidade para todos. As operadoras ainda praticam no Brasil franquias que não são, pelo menos em média, não são tão grandes. Mas com 5G a expectativa é que isso melhore muito. Já melhorou em relação ao 4G, obviamente. Os pacotes de operadoras hoje na faixa de 20 giga, até de 50 giga. Algumas, até mais do que isso. Evidentemente isso tem um custo. Mas já sinaliza que esses pacotes já começam a ser comercializados. O 5G, como ele tem mais capacidade, em tese ele torna o gigabyte mais barato para vender para a operadora, porque ela pode vender mais gigabytes. Ou seja, aquela lei econômica da escala. Eu posso ganhar mais, vendendo mais de um produto, mesmo que o preço individual desse produto seja menor. Mas como o volume de venda é maior, eu consigo ganhar mais. Então o 5G, como você vai ter uma capacidade de 10 a 100 vezes maior que o 4G, então a operadora vai conseguir negociar e vender planos ainda mais, com franquias ainda maiores. E ainda assim, ter retorno, porque ela vai conseguir vender mais planos para mais pessoas, por um preço relativamente mais barato. Mas devido ao espectro ser muito amplo, ela vai conseguir um retorno pelo ganho de escala, pela maior quantidade de tráfego em gigabytes que vai estar trafegando pela sua rede. Esse gráfico aqui da Ericsson mostra, em fato, uma previsão, isso tem alguns anos, a previsão de que nesse ano de 2021, vídeo seria 70% de todo o tráfego móvel. Por que havia essa previsão e ela é razoavelmente relativa? Essa previsão, aqui você tem outras categorias que não estão mostradas com facilidade, mas tem web browsing aqui, download de softwares, áudio, redes sociais e vídeo, em essa barra aqui disparada. A expectativa era que se usasse muito mais os smartphones para ver vídeos online, vídeos do YouTube, mas também vídeos, filmes, aplicativos de streaming. Isso certamente se realizou, mas eu acho que também houve um aumento muito grande do tráfego em redes sociais, que continua muito forte, continua muito importante. Mas o vídeo tende a dominar naturalmente o tráfego, a sua franquia, por exemplo, se você usar muito vídeo, porque justamente é um tipo de conteúdo que consome muita banda. que consome muita banda. Vocês sabem que quando você pega um filme em alta definição, se você tiver acesso ao arquivo desse filme na internet, você encontra filmes que têm um gigabyte de tamanho de arquivo. Então, para você assistir um filme no seu celular, você consumiria um gigabyte em um único filme, por exemplo, com uma resolução, uma boa resolução. Então, evidentemente que o vídeo, poucos acessos de vídeo já representam uma grande quantidade de tráfego. É por isso que naturalmente o vídeo domina o volume total de tráfego. Não é que você passe mais tempo vendo vídeos do que em rede social. Mas mesmo o pouco tempo de vídeo que você usa no seu smartphone, ele representa um volume de tráfego muito maior do que horas, horas e horas de rede social, pela própria natureza do conteúdo. Tá certo? Então, quando você prevê a existência de vídeo em uma rede móvel, você tem que entender que o consumo será bem maior. Por exemplo, assistir um filme no Netflix, isso era do próprio site da Netflix, tá? Usa cerca de um gigabyte de dados por hora em definição estándar. Por hora. Ou seja, um filme um pouco maior, você poderia chegar a dois ou três gigabytes. Se você for um filme mais extenso. Se for em resolução HD, então aqui era em standard definition, né? Se for em resolução HD, aí é três gigabytes por hora. Aqui é o que eu estava dizendo. Então, para você assistir vídeos no smartphone, você precisa ter uma franquia razoável. A expectativa é que o 5G resolva isso, as franquias possam também crescer bastante e você possa consumir tudo o que você quiser sem maiores preocupações e por um preço acessível no smartphone, tá certo? Então, o próprio site da Netflix já fazia esses alertas, né? Para você ter uma ideia, né? Então, ele diz aqui que fazer o streaming vai consumir essa quantidade de dados. Se você tem problemas com limite, né? Com franquias limitadas ou limites de largura de banda, você pode ajustar. E aí, o que ele quer dizer com ajustar? Você pode escolher assistir, por exemplo, em definição estándar, em definição SD. Se você fizer isso, você vai estar reduzindo um pouco a qualidade do vídeo, mas reduzindo substancialmente o consumo de dados. Porque um vídeo em definição estándar, ele ocupa menos largura de banda. É uma forma que você tem de controlar o seu gasto. Quando você vai assistir um filme numa tela de celular, num smartphone, você praticamente não percebe a redução de qualidade de HD para estándar, porque a tela é pequena. Então, como uma tela é pequena, não dá para você distinguir muitos detalhes. De maneira que é bastante inteligente você assistir filmes em SD, se você estiver vendo no smartphone. Claro, com uma tela grande de TV, é bem perceptível a diferença entre SD e HD. E aí, talvez não valha a pena essa redução, como estratégia de economia de dados. Mas, felizmente, como nós já vimos antes, as operadoras de banda larga fixa não trabalham com franquia, elas trabalham com velocidade. E as operadoras de banda larga móvel, ao contrário, elas não vendem velocidade, elas vendem quantidade, franquia de dados. De novo, 5G poderá ser uma mudança importante, fazendo com que as operadoras móveis passem a operar com franquias ilimitadas. Está certo? Na verdade, não existe franquia ilimitada nem na banda larga fixa. Está certo? Por quê? Porque nenhuma operadora vai assinar um contrato com você te dando franquia ilimitada. Na verdade, o que as operadoras fixas fazem é estabelecer um valor de franquia muito alto, digamos assim, 10 vezes maior do que um usuário típico. Então, raramente alguém vai alcançar esse valor. Mas elas fazem isso para se proteger. Se alguém contratar uma banda larga para colocar um provedor que vai concorrer com ela, por exemplo, o que também não está correto, ele tem que buscar um provedor que forneça acesso corporativo. Mas se você está querendo fazer um provedor de fundo de quintal, contrata um link para revender, ela vai detectar isso nesse limite. Então, quando ela vende ao consumidor, ela prepara um limite de franquia que fica escondido lá no contrato. Mas é um limite absolutamente tranquilo que ninguém vai alcançar. Mas ela se protege de alguém que cumpre com uma intenção, por exemplo, de revender essa banda para vários usuários. E aí, vai certamente estourar esse limite e ela vai detectar que aquilo ali não é um usuário consumidor, pessoa física. Então, a rigor não existe essa franquia ilimitada, mas na prática, na banda larga fixa, é como se fosse, como eu estou explicando. Na banda larga móvel, tradicionalmente, eu já expliquei antes, como a largura de banda total é relativamente limitada em comparação com a banda larga fixa, ou seja, quando muita gente usa o sistema, ele tende a gerar interferência e diminuir a velocidade de transmissão, então, as operadoras criam franquias um pouco mais limitadas, de maneira que as pessoas usem com moderação, digamos assim. Você não usa para qualquer coisa, você usa com moderação quando de fato precisa. Evidentemente que isso também é uma estratégia comercial, não vamos aqui tirar o lado comercial de vender dados por um preço atrativo para as corporações, para as operadoras, mas, pelo menos, há também uma justificativa técnica do lado da engenharia para essa limitação. O 5G poderá ser um divisor de águas, novamente, no sentido de que ele tem tão mais largura de banda disponível que o 4G, que as operadoras móveis talvez adotem essa mesma política da banda larga fixa. Elas começam a criar planos de franquia virtualmente ilimitada em que o usuário possa ficar, um usuário típico, um usuário pessoa física, possa ficar à vontade de usar o quanto ele quiser. De maneira que o 5G poderia, poderá, vamos ver, ser aqui no Brasil e em outros países também, uma alternativa à banda larga fixa, realmente. E, no caso, você poderia imaginar que é uma pessoa solteira, por exemplo, um jovem solteiro, que mora só, porque ele trabalha fora, digamos, passa o dia no trabalho. Isso pré-pandemia, agora não está dando. Mas pré-pandemia ele passava o dia no trabalho, então ele praticamente só tinha tempo de usar a banda larga fixa no fim de semana. Porque estando no trabalho, ele usava a banda larga do trabalho, e ali em trânsito, indo para o trabalho, voltando, se deslocando na hora de almoço, ele usava a banda larga móvel. Então, para essa pessoa não fazia muito sentido ter uma banda larga fixa, pagar uma banda larga fixa, que era ociosa a maior parte do tempo. Porém, como até o 4G existem muitas limitações de franquia, a pessoa acabava se vendo obrigada para não ficar, ou comprava um plano 4G extremamente elevado de franquia, mas isso acabava saindo mais caro, ou então assinava uma banda larga fixa para os fins de semana, que mesmo assim podia compensar. Mas no 5G, provavelmente será possível, esse rapaz, essa moça solteira, ter uma única assinatura 5G para tudo que ele precisa. Para assistir filme, para a rede social, para atrapalhar, fazer trabalho remoto, conectar o computador de mesa também. Todos esses celulares hoje, smartphones, eles são modems, ou seja, eles conseguem rotear a internet deles para um outro dispositivo, o rotear o 4G ou o 5G via Wi-Fi para outro dispositivo, ou seja, eles são modems também. Eles não são só um smartphone, eles se transformam num modem e podem compartilhar aquela conexão com alguns usuários. Claro que o alcance é pequeno, poucos metros de distância, mas costuma funcionar bem. Então, com planos 5G bem gordos de franquia, com franquias praticamente ilimitadas, a tendência é que os provedores de banda larga móvel comecem a disputar também clientes que anteriormente tinham tanto banda larga móvel como fixa. Porque banda larga móvel, eu acho que ninguém abre mão, porque você pode realmente precisar, você está andando de carro, você tem um GPS no seu smartphone, você tem inúmeras necessidades de estar conectado fora de casa. Então, todo mundo tem banda larga móvel e a fixa é uma necessidade para você poder ter liberdade de consumo. Mas a tendência é que isso possa se convergir em uma única assinatura de banda larga móvel a partir do 5G. O último slide da aula de hoje é sobre a internet das coisas. Vocês viram há pouco o slide que eu disse que tem mais de 100% da população com chips, ou seja, mais de um chip por pessoa em média no mundo. Isso significa que o mercado de consumo humano de pessoas está se saturando, ou seja, todo mundo está tendo o seu smartphone. o seu celular. E para as operadoras, esse é um mercado que está se saturando. Ele não está crescendo muito mais. Evidentemente, tem que haver a manutenção desse mercado. Mas não está havendo uma expansão substancial. O que é que se imagina, então? Que haverá uma expansão nesse conceito de internet das coisas, conectando objetos à rede 4G e 5G. Principalmente o 5G que já foi pensado nisso. Foi criado com essa ideia da IoT, que é a Internet of Things. Essa ideia da IoT como um objetivo central, justamente por interpretar que o mercado pessoal, de comunicação pessoal, está se saturando. Aí você tem alguns desdobramentos. Um é esse que eu acabei de falar. A possibilidade do 5G servir como banda larga fixa. Também. E a outra grande possibilidade do 5G é justamente a conexão de objetos, de coisas. E aí você pode ter veículos, casas automatizadas, os mais diferentes eletrodomésticos, sensores, sensores biomédicos, sensores vestíveis. Sistema de transporte, você pode ter os veículos autônomos, você pode ter toda uma conexão de semáforos, você pode ter câmeras de vigilância conectadas diretamente sem fio, com alta largura de banda por uma rede 5G. As possibilidades são infinitas de você conectando objetos a criar novos serviços, novas possibilidades e novas oportunidades de negócio, inclusive. Então, o 5G vem para dar condições de que a IoT seja uma realidade e é aí que há um espaço de crescimento das tecnologias móveis. notadamente, também na área de automação industrial, que não está muito mostrado aqui, mas, fundamentalmente, a indústria também vai poder se beneficiar dessa tendência. Então, guardem esse termo, IoT, é um termo que representa uma evolução substancial da internet, passando a conectar coisas. Aqui a gente poderia incluir também óculos de realidade virtual, óculos de realidade aumentada, tudo o que demanda uma conectividade estável, mas que é de alta largura de banda e baixa latência também, mas que representam vetores de expansão da telefonia móvel celular. Como eu estou dizendo, o mercado humano de comunicação, que a gente chama de comunicação pessoal, que é você e seu smartphone, esse mercado está saturando. Graças a Deus, né? Por que ele está saturando? Porque todo mundo está chegando a ter um chip e um smartphone. O mundo inteiro, essa é uma tendência. Então, por um lado, isso é uma grande conquista. É uma grande conquista da humanidade com o apoio das tecnologias de telecomunicações. A conquista da alta conectividade e da alta inclusão digital. Esse é um processo que não está fechado ainda, mas está bem acelerado e continua caminhando na direção de que você vai completar a conectividade das últimas pessoas que ainda estão em locais distantes, isoladas, que não tem uma cobertura de sinal muito próxima. Mas é um número cada vez menor de pessoas que se encontram nessa situação. Então, esse é um grande avanço, é uma grande conquista, mas, do ponto de vista de negócio, sinaliza o quê? Que esse negócio da comunicação pessoal, ele não tem muito mais como crescer. Ele chegou no seu limite. O que vai acontecer é uma manutenção, ajustes e expansões pontuais das redes para dar conta do aumento de tráfego que cada pessoa gera. Mas onde é que a coisa vai crescer para novos serviços? Então, eu diria, banda larga fixa usando 5G é uma possibilidade, é uma nova possibilidade, a internet das coisas é uma outra possibilidade e alguns dispositivos meio revolucionários que ainda não estão plenamente desenvolvidos, mas que podem também, assim como o smartphone foi um dispositivo disruptivo há pouco mais de 10 anos e revolucionou a telefonia móvel, pode ser que a gente tenha em breve algum tipo de óculos de realidade virtual, óculos de realidade aumentada, que represente também um novo tipo de uso pessoal no lugar do smartphone ou em complemento ao smartphone, você também tem um óculos desse que vai gerar uma largura de banda adicional de consumo. São esses os possíveis vetores de crescimento da telefonia móvel no âmbito do 5G. E com isso a gente encerra essa aula de hoje e ficamos por aqui e até a próxima.